Fala galera, gente eu voltei aqui pra pedir desculpa pra vocês que eu não estar filmando agora eu voltei a filmar pra vocês, tá? vai ter muita live aí pra vocês, tá? já dando esse meio que um spoilerzinho então é isso galera, tô falando aqui pra vocês tá? meu cenário aqui está bagunçado mas eu vou trocar brevemente de cenário então não vou falar muito, eu já falei, já dei um pouquinho de spoiler lá no Instagram mas aqui no canal não vou dar spoiler mas nem só vim dar esse spoiler aí pra vocês espero que me ajudem bastante se inscreva no canal se você não for inscrito deixa seu like ativa o sininho pra receber todas as notificações breve nós vamos fazer muita live no cenário é... pra vocês aí quem sabe muito bem, tá? não fale aqui no canal, tá? por favor, não falem não quem não sabe vai ficar sabendo quando eu gravar de novo tá joia? então fica ligado aí se você perdeu algum vídeo por favor, faça uma amada atona Vitor Bianchini e comenta aí pra mim tá? quem tá assistindo tá dando like em todos os vídeos beleza? então é isso galera um beijo carinhoso e fui e aí tchau